É um anel que ele foi, tipo, um rei, imperador. Bonito, bonito, Alok, sua blusa. Bonito. Bonito, bonito, Alok, sua blusa. Muito bonito. Esse anel aqui, eu comprei ele num leilão, lá em Saint-Tropez, sinistro do Leonardo DiCaprio. É um anel que ele foi, tipo, um... Cara, o Alok é um cara simples hoje em dia, eu acho. Ele é um cara, tipo, que... Às vezes eu vejo uns vídeos dele e ele passa umas visões legais. Eu tava vendo ele falando um vídeo sobre depressão, de, tipo, do que ele enxergava antes de ter grana e depois, tá ligado? É, tipo... Não. Não é simples, mora numa kitnet dobrável, Mas é que eu acho que ele enxergou o sentido da vida de verdade, sacou? Tipo, assim, nas coisas que o cara acredita, pô. Simplicidade nos valores. Acho que, às vezes, antes de você, tipo, chegar lá, você acredita que chegar lá é o quê? É ser famoso, é ter muito dinheiro, é sei lá o quê. E, tipo, assim, beleza. Isso aí vai te trazer uma felicidade, tipo, momentânea. Vai resolver os seus problemas que o dinheiro resolve. Mas, tipo, e quando você chega lá e passa a sua vida inteira acreditando que, tipo, assim, você vai ser feliz quando você tiver 10 milhão na conta. Você vai ser feliz quando você tiver 10 milhão na conta, um apartamento, uma Lamborghini. Ou sei lá o quê, blá, blá, blá. Sacou? É, tipo, enquanto você, tipo, tá, não chegou lá e você acredita que, tipo, a sua felicidade vai ser quando você tiver tal coisa, tiver tal parada material, enfim. Eu tava vendo um vídeo dele falando que, tipo, depois que ele começou a ganhar muita grana, que ele chegou lá e falou, beleza, eu tenho tudo que eu queria e tal. Mas, tá, qual que é o sentido da vida agora? Porque vocês já pararam pra pensar que muitas coisas a gente faz e tem tesão em fazer, em comprar, em ter, em buscar, em almejar, porque a gente não pode ter, não tem grana suficiente pra ter. Saca? E aí isso é o que, tipo, mantém a gente atrás das coisas. Por exemplo, você olha e você fala assim, mano, você trabalha pra quê? Você vai virar pra mim e vai falar, mano, porque eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um apartamento, é... Eu quero ter tal bagulho. E aí, quando você tiver tudo isso, o que que você... Tipo assim, você chegou lá, né, onde você queria. O que que você vai querer? Você vai querer mais, você vai querer um apartamento maior, um carro maior, um bagulho maior. Só que não interessa o tamanho do carro que você consiga, o tamanho do apartamento que você consiga. Nada. Você vai continuar na corrida eterna pra alcançar coisas que você não tem. Mas quando você já tem todo o dinheiro que você pode ter, tudo o que você quer, Aí vem o sentido da vida de verdade, sacou? Que é tipo assim, e aí? É isso aqui? A vida é isso? Aí ele fala que, tipo, ele começou a fazer projeto filantrópico, né? Começou a ajudar as pessoas, começou a fazer várias paradas. E tipo, mano... É bizarro isso, tá ligado? Porque ajudar os outros é muito bom, véi. Sério. Eu acho que uma das melhores coisas que tem é você poder proporcionar as coisas pros outros. É você poder ajudar um amigo que tem menos. É você poder ajudar, às vezes, um desconhecido, às vezes, tá ligado? Que tá passando por dificuldade. Cara, o sentido da vida, assim, eu pelo menos acho que é você... Se eu pudesse dizer o que pra mim é o sentido da vida, eu acho que é tentar entender as pessoas, independente do quão diferentes elas são de você. Tentar ter um impacto positivo, né? Porque pra mim ter um impacto positivo na vida dos outros é ajudar. Porque, às vezes, a gente fala que ajudar é só, tipo, mano, eu tô te dando alguma coisa. Às vezes, eu não consigo te ajudar com dinheiro, tá ligado? Eu não consigo, sei lá, ir lá e falar assim, pô, essa conta de luz aqui tá atrasada. Não tem como ajudar a conta de luz de todo mundo que tá atrasado, sacou? Não tem como, tipo, dar uma cesta básica pra todo mundo que tá com fome. Mas, tipo, às vezes, o cara tá, tipo... Eu falo porque eu já passei muito por isso de... Resolver meus problemas sozinho, tá ligado? E, às vezes, você só... Às vezes, você só precisa que alguém te escute, sacou? Porque, mano, uma das coisas mais foda que eu acho que, principalmente, o homem passa muito por isso É o cara ter que carregar o peso do mundo inteiro nas costas, sacou? É tipo, mano, você não vai chegar, mano, não interessa o quão amigo seu o moleque seja Tu não vai chegar e falar, mano, tá osso, véi Tô passando por tal bagulho, porque não sei o que É sempre, mano, tá de boa, tô E o cara tá quieto, mano, num vazio sem fim, pensando, véi Como é que eu vou resolver esse problema? Não dormindo direito à noite, não fazendo as coisas direito Porque, tipo, o cara não tá descansando Às vezes tá fazendo uma coisa pensando em outra coisa Sacou? E, às vezes, literalmente, você, tipo, mano Ouvir, tá ligado? Tem vezes que você simplesmente percebe que alguém não tá bem E você fala assim, mano, fala aí, véi, o que que tá rolando? Pode, tá ligado? Bota pra fora Vamos ver se eu posso te ajudar, saca? É tipo, isso aí, já tirar o peso dos outros O peso das costas alheias já é uma coisa que eu acho que, tipo É um dos propósitos A pior merda que tem é você querer conversar e não ter literalmente ninguém Cara, eu, ontem a gente tava lá na stream da AXT Na stream de Cassino, lá, tava falando disso De, tipo, eu, por exemplo Tem, mano, esse último ano Eu não fiz stream nenhuma, tá ligado? Não fiz praticamente nada Porque depois que eu terminei Eu botei, tipo Eu botei na minha cabeça que eu queria ocupar a minha cabeça com alguma coisa E o que eu ocupei a minha cabeça foi com a academia, tá ligado? Eu deixei meu trabalho de lado? Sim, tipo, mano Hoje em dia eu vejo meus amigos tudo com apartamento Os caras guardaram mais dinheiro do que eu Tá todo mundo, tipo, assim Melhor do que eu financeiramente falando, eu acho Porque Sei lá O meu foco não foi esse, sacou? Eu poderia ter, tipo Já tive vários momentos de muito hype aí E continuo tendo os meus sonhos Mas eu acho que, tipo, as coisas tem prioridade, sacou? Eu não posso Eu já aprendi fazendo terapia Fazendo uns bagulho que Eu já passei Que não adianta eu tentar, tipo Me afundar em trabalho Quando, tipo Mano, você não tem cabeça pra fazer o bagulho? Não tem, velho Eu fiquei, mano, juro por Deus Vários dias, assim, falando, velho Que vontade de não levantar da cama Que bagulho merda De acordar Mano, tem dias que, tipo A minha semana começa literalmente sem vontade de fazer nada De fazer nada Porque eu caí, tipo, numa Tem um tempo já Que, tipo Quando eu Meio que parei de beber Com muita frequência Eu Eu parei pra Pra questionar Algumas coisas Se eu tava fazendo E eu tava indo Nos lugares certos Tá ligado? Questionando um pouco O rumo da minha vida Porque agora eu tenho 27 anos E eu acho que Quando você passa dos 25 Você começa a ter essas brisas Parece que você é meio louco, saca? Mas Se você Acompanhar o raciocínio Você vai ver que faz sentido Tipo, mano Você conhece pessoas Por exemplo Que, tipo A vida da galera É literalmente Trabalhar de segunda a sexta E aí, tipo O cara Começa a segunda dele Torcendo pra que seja sexta Pra ele poder sair na sexta No sábado e domingo Encher a cara os três dias E voltar pra rotina que ele odeia Sacou? É tipo Caralho Eu preciso mesmo Viver uma vida Onde, tipo Eu tenho que Eu tenho que Esperar o final de semana Pra fugir da minha vida E olha que, mano No meu caso Eu Eu literalmente Porra, sou um maluco Extremamente privilegiado Tá ligado? Eu sou um cara Extremamente privilegiado E Mano Eu odeio a minha vida Tipo Mas Às vezes Não é nem isso É tipo O jeito que você se trata Mostra que tem algum problema Muito mais embaixo Tá ligado? Pra que que eu preciso Ficar saindo na semana Enchendo a cara Tipo Perdendo meu dia de De tipo De semana Onde eu não posso Streamar Porque eu tô zoado Onde eu não como direito Onde eu não treino Tá ligado? Pra tipo Sair com pessoas Que tipo Fala assim Ah, mano Eu não aguento mais sair Aí você vê A pessoa tá lá sempre Ah, porque Porra Você tá em todas Hein? Blá, blá, blá Porra, essa pessoa Só faz isso da vida Sacou? Eu bebo pra esquecer Os problemas da vida Cara, mas Beber pra esquecer Os problemas da vida É literalmente Quando teu quarto Tá desarrumado Tu só sai jogando roupa Pra dentro Do Do armário, velho Uma hora Uma hora Tipo assim Tu vai querer jogar lá Roupa no armário E não tem mais espaço Desmorona tudo Pra cima de ti Aí é quando tu chega No fundo do posto Sacou? Então Sei lá Mano Eu tive tanta conversa Comigo nesses meses Que tipo Eu fiquei muito em casa Que eu tava nem streamando Eu fiquei jogando Wow Streamando o suficiente Fazendo o suficiente Pra pagar minhas contas E pensando assim Véi Eu preciso uma hora Voltar a streamar Tá ligado? Mas o que que eu acho Que tipo O que que eu acho Que Ter deixado A stream de lado E focado em Em mim Na academia Etc Me ajudou Hoje em dia Eu sou uma pessoa Muito mais confiante Muito mais feliz Comigo Ainda tem muita coisa Que eu não gosto Mas eu pretendo mudar Tá ligado? Eu acho que tipo A gente tá Mano Sempre buscando Ser uma pessoa melhor E Eu tenho Mano Meus Os meus problemas Assim Mas Sei lá Eu tento Não transparecer muito Nem expor minha vida Muito Mas Hoje em dia Tipo Eu sou uma pessoa Mais feliz Tá ligado? Eu sou uma pessoa Mais sozinha Mas sou uma pessoa Mais feliz Porque Eu aprendi Que mano Eu não preciso Tá saindo Todo dia Pra ser feliz Eu não preciso Encher a cara Pra ser feliz Eu posso sair de casa Ver as pessoas Que eu gosto De trocar ideia E me divertir Sem precisar beber Tá ligado? Eu posso ir num show Pra ver o show Ao invés de Encher a cara E falar Mano Não me lembro de nada Não sei o que eu fiz Saca? É tipo Isso não quer dizer Que tipo Mano Nunca mais vou beber Caralho Beber é uma merda Você só faz merda Quando você bebe Não Se você quiser beber Tá ligado? É... Mano Beba Tá ligado? Mas tipo Tenha o seu foco Saca? Hoje o meu foco É tipo Chegar em algum lugar Toda vez que eu vejo Tipo Aquele Yeti Furrato Um dia Quando eu postar Um antes e depois Eu falei pra vocês Que eu não tenho foto De antes e depois Mas um dia Quando eu postar um antes e depois Eu garanto que mano Esse post vai ser um dos mais bizarros Que vocês vão ver na vida de vocês Sério mesmo Aí tu vai ver a quantidade de nerd Que vai levantar da cadeira Pra ir pra academia Porque mano Se eu sair Do que eu era Da foto que eu tenho aqui Pra pessoa que eu sou hoje E hoje em dia Eu nem acho que tipo Eu sou Que eu tô insano Mas comparado ao que eu era É bizarra a diferença Quando eu tiver tipo Com o corpo que eu quero Mano Vou motivar a galera Tá ligado? Mas é aquela coisa As vezes você dá uns passos Pra trás Pra dar vários pra frente Hoje em dia Tipo Eu sinto que eu sou uma pessoa Que tá numa vibe muito melhor Do que eu tava antes Tanto que mano Toda vez que você vê Você não vai me ver estressado Meu jeito de brincar É Com as coisas Continua igual Eu zoo Xingo os cara Que me xinga Tipo Dou menos Dou menos É Palco pra maluco Que as vezes vem Vem me xingar aí Da vida Porque eu tô feliz Tá ligado? Então tipo As vezes o cara vem E fala Fala merda De tipo Ah você tá com x viewers Você tá com tal bagulho Que não sei o que Porra eu tô muito mais Sossegado Sacou? É A meta é ficar com quantos quilos Cara Atualmente Eu tenho 88 Eu acho Que se eu ficasse Com os 84 secos Eu estaria muito feliz Tá ligado? Discordo Você tá numa vibe Meio Picoca Um tempo atrás Como assim Vibe meio Picoca? Picoca Tava meio deprê O Picoca Tava meio deprê Eu acho Cara Eu Assim É que Sei lá Tá ligado? Eu Eu gosto de conversar Esse tipo de coisa As vezes Porque Eu acho que isso Passa as vezes Uma coisa Por muita gente Que tá passando É Pela mesma coisa Tá ligado? Deprê não Ele tava afim De ficar com o público Menor Porque não enchi o saco Cara Não é questão De eu estar com o público Menor Porque não enchi o saco Eu tenho um público Menor Porque eu não tenho Consistência nenhuma Minha stream é muito boa Tá ligado? Se tem Tipo assim Se tem um bagulho Que tipo Eu sei É que eu sou bom No trampo que eu faço Tá ligado? Quando eu quero streamar Eu sou muito bom E geralmente Quando a água bate na bunda Você vai ver Que o conteúdo Melhora ainda mais Então Mano Eu não tenho Eu não tenho medo De olhar e falar Assim mano Eu vou parar Seis meses E a nego Vai me esquecer Eu tô aqui Há dez anos Se fosse pra me esquecer Já teriam me esquecido Tá ligado? Qualquer coisa O plano do passaporte Vou pra gringa E abro IRL Lá lavando o prato Ele sempre existe Se tudo der errado A gente volta pra casa Não tem problema Tá ligado? A questão é Eu não Eu não tenho esse medo Porque tipo Eu sei que Eu sou bom no que eu faço E as vezes Eu devia confiar Muito mais Nas minhas ideias Tem muita coisa Que tipo Eu já falei Que deveria ter feito Tá ligado? Mas Que eu poderia ter feito Mas eu demorei a fazer Saca? Mas tipo Mano Sei lá Eu sou uma Ó Assim Hoje em dia Eu sou uma pessoa Sozinha Tá ligado? Eu tenho meus amigos Tipo Que eu considero amigos De verdade E tal E eu tô muito focado No meu desenvolvimento Pessoal Tá ligado? A diferença é que De hoje pra antes É que mano Eu não fico buscando Validação nenhuma Eu não As vezes alguém faz Um comentário negativo E isso não me abala Nem um pouco Porque sei lá Eu tô em paz Tá ligado? O que eu posso dizer Hoje é que eu tô em paz É isso E eu tô em paz